Eduardo Braga falou também sobre a medida provisória 688 enviada pelo governo ao Congresso em agosto a MP propõe novas regras para repactuação do risco hidrológico que a diferença entre a energia contratada de hidrelétricas e o total entregue em períodos de escassez de chuva essa diferença vinha sendo paga pelas usinas geradoras mas algumas conseguiram interromper o pagamento com liminares na justiça de acordo com o ministro a aprovação da MP deve por fim as ações judiciais o que nós estamos vivendo ainda é o movimento final com relação a questão do modelo que esta MP visa reestruturar nós estamos em plena fase de discussão dentro das audiências públicas no Congresso Nacional e ao mesmo tempo em audiências públicas dentro da ANEL assim se faz num modelo que tem uma grande regulação e ao mesmo tempo mantém um diálogo e uma abertura para um debate portanto essa judicialização faz parte desta regra de transição que está exatamente em mudança a partir desta MP eu tenho certeza que a partir do momento que esta MP esteja aprovada e que nós tenhamos a ampla adesão do setor para o novo modelo todas essas liminares serão substituídas por um novo contrário a regulamentação do risco hidrológico está em audiência pública na Agência Nacional de Energia Elétrica as contribuições podem ser enviadas até o dia 13 de outubro mais informações em anel.gov.br E aí